Além da isonomia do piso salarial, nós reivindicamos também a isonomia como vale alimentação da USP, que hoje chega a ser quase o dobro, mais do que o dobro do nosso. Até porque nós entendemos que o vale alimentação tem respeito às suas necessidades que você precisa para comer, para viver, e isso não tem variação entre quem é o seu local de trabalho. As necessidades biológicas são rigurosamente idênticas. Por isso, além da elevação dos pisos salariais, nós defendemos que aqui na Unicamp seja concedido também o vale alimentação de R$ 510,00, assim como é na USP, para todos os trabalhadores da Unicamp indistintamente.